Tomar banho é chato! Eu não quero! Paiê! Ei! Por que você não vai tomar o seu banho? Não, é ruim! O quê? Espera um pouco! Acho que eu posso dar um jeito nisso! Espaguete de piscina e uma tesoura? Basta cortá-los, feitos sucrilhos e tcharam! Um banho colorido! Vem cá! Olha só! Uau! Temos um truque para os pais de cada situação! Fiquem ligados! Que pirulito sujo! Não tem paz! Vou comer assim mesmo! Não, você não pode comer isso! Você precisa lavar as mãos! Eu não quero! O que eu faço? Ah, já sei! Bactérias? Sim! Pequenas bactérias na água com um pouco de pimenta preta! Está pronta? Pra quê? Mandar essas bactérias embora com um sabonete! Todas as bactérias se foram! Ah, eu também quero! Aqui está, querida! Que truque incrível pra lavar as mãos! Perfeito! Não, não! Abre a boca! Não, eu não quero! Diga! Come esse guardanapo! Nossa, que mal educada! Mas peraí! Eu posso usar isso aqui! Um guardanapo pokémon? Uau! Pendurado na cadeira do dentista! Ah! Que truque inteligente! Pois é! Ah, 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 ah! Ah, Tim! Hora de tomar o remédio! Uma colher será o suficiente! Pega, filha! Não, eu não quero não, não! Ela não gosta do sabor! Mas eu tenho a solução! Asas de fada! E glitter! É só colar tudo num frasco! E um canudo bem diferente! Aqui está a bebida de fada! Oba! Ela fica melhor e também se torna uma fada! Uau! Que legal! Adorei! Abracadabra! Passar roupas é muito cansativo! Sim, é verdade! Isso aqui está quente! Deixa eu ver! Ei, não! Não toca nisso! É perigoso! Ai, eu tenho uma ideia! Um regador como o ferro de passar roupas? Ah, é só colocar um pouco de água quente dentro! Pega e experimenta! É fácil e divertido! E seguro! Agora vocês podem passar roupas juntas! Legal! Ai, que dia incrível! Nossa, que vento forte! Socorro! Minhas batadinhas! Estão voando! Ai, eu estou com medo! Ah, não! O cabelo dela! Espera! Uma calça? Você pode transformá-la em um chapéu! Que truque legal! Ai, e ficou bem bonitinha também! Uuuu! Eu também quero! Essa? Sério? Por quê? Eu também vou fazer um chapéu pra mim! Agora toda a família tem chapéus super elegantes! Quer um pouco, mãe? Claro! Meu chapéu é o melhor! A comida tá boa? Hum, aham! Hora de aprontar! Ai, no armário não! Eita! O que foi? Ah, não! Que meleca! Isso não vai sair! Ah! Ah, mas eu tenho uma solução! Raspar com um pincel? Ah, que esperta! Ai, não funcionou! O que eu vou fazer? Mãe! Eu fiz isso pra você! Ah, obrigada! Que desenho lindo! Já sei! Eu posso usá-los! É só cortá-los e colar sobre as manchas! Eu também quero colar! Ai, que flor linda! Agora não tem mais manchas no armário! Um, dois... Para com isso! Ai, não! Ei! Para de jogar brinquedos! Mas é divertido! Ah! Ai, faz alguma coisa! Tá bom! Deixa comigo! Fita adesiva? Sim! Um alvo feito com fita! Que legal! Pega! Você pode jogar isso no alvo! Legal! Acertei! Uau! Perfeito! Eba! Todos os brinquedos grudaram no alvo! Mudou bem, filhota! Hora de desenhar com a mamãe! Mas a Lucy está tendo dificuldade em segurar a caneta! Ah, caiu! Que pena! Ah, olha... Peraí! Eu posso usar esse amarrador de cabelo! É só colocar o amarrador em volta dos dedos e encaixar a caneta! Prontinho! Opa! Deixa eu fazer um desenho! Agora ela pode desenhar facilmente! Uau! Que fofo! Oh! Como é que funciona o truque com o amarrador de cabelo mesmo? Eu não consigo fazer isso! Ai, droga! Não! Não, não! Eu não vou escovar os dentes! O quê? Mas você precisa! Ai, beleza! Eu tenho uma coisinha! Um troféu? Ah, é uma boa recompensa! Me dá! Não! Você precisa lutar por ele! Pronta? Pronta! Vamos lá! Certo! Temporizador ligado! E o desafio inicia! Olha só como elas estão escovando os dentes! Quem será que vai ganhar? Já terminei! O tempo acabou! E eu ganhei? Sim, você ganhou! Aqui está o seu troféu! Eba! Ganhei! Eu venci! Bom dia, querido! Seu tempo começa agora! Ah, não! Espera! Ai, ai! Cadê minha escova? Não posso perder! Anda, anda! Esse temporizador funciona como mágica! Sempre! Para de esmagar o pão! Ai, pra que isso? Tá aqui a sua torrada! Eu não gosto! Mas por quê? Ah, já sei! Pegue uma fatia de pão e use os dedos pra fazer uma carinha feliz! Em seguida, coloque na torradeira! E pronto! Agora você tem uma torrada sorridente! Puxa, que lindo! Eu preciso de espaço e de chocolate! Aí vem a carinha feliz com cara de chocolate! Ai, parece muito gostoso! E por último, granulados! Hum, que gostoso! Muito bom! Excelente! Hum, que gostosinho! Ai, mas a sua mão tá cheia de ketchup! E na camiseta também! Ah, não! Ah, já sei! Uma cesta de brinquedos? Pra quê? Mas o que é isso? Quer colocar isso? Ah, que legal! Unhos com guardanapos embutidos! Eu fiquei super legal! Hum! Ah, peraí! É só pegar um guardanapo... E limpar o seu rostinho! Passe! Isso é cereal de chocolate? Eu gosto de brincar, sim! Ah, que bagunça! Peraí! Ah, já sei o que fazer! Você tá fazendo gelatina? Sim! Legal! Eu vou colocar nessa forma! Espera só um pouquinho! E pronto! Fazer blocos de Lego com gelatina é uma ótima ideia! Uau! Ah, eu sou demais! Hora de experimentar! Pega, filhota! Você pode comer esses Legos! Uau! Você pode montar e também aproveitar o sabor! Ai, maravilhoso! Aproveitem! Isso! Vamos jogar beisebol! Bate na bola! Ai, não perguei! Vamos de novo! Ok, mais uma vez! Opa! Uau! Pra onde foi a bola? Para o parque? Ou pras montanhas? Ou pro Polo Marte? Na piscina de bolinhas? Não, não tá aqui! Ah, achei! Finalmente! Nossa, tô exausto! Beleza, beleza! Peguei a bola! Vamos jogar! Não, não! Não dá, filha! Seu chato! Ah, eu tenho uma ideia! É só amarrar a bola em uma vara de pescar! E assim a bola não vai voar pra muito longe! Um brinde a isso! Uhul! Agora ela tá bem cansada! É verdade! Ela tá dormindo! Você está desenhando um gato? Ah, é um unicórnio! Ela não consegue olhar e desenhar ao mesmo tempo! Mas eu tenho uma ideia! Um projetor? Sim, isso vai ajudar! Vamos lá! Uau! Agora nós podemos desenhar! É só projetar a imagem do unicórnio na tela e contornar o desenho! Ai, é super fácil! Hora de colorir! Escolha uma cor! Laranja! Ai, essa cor é tão linda! Vamos ver como é que fica? O resultado ficou incrível! Bom trabalho, garotas! Perfeito! Eu adoro fazer a barba! Eu também! O quê? Não! Você não pode, filha! Mas eu quero ser como você! Não, 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 não! Ah, tá bom! Hoje eu não vou me barbear! E eu tenho uma coisa pra você! Espuma de banho sobre uma ovelha de papelão! Ah, que legal! E também um barbeador de papelão! Agora pode raspar! Oba! Eu vou tosar a ovelha! Parece tão fofo! E divertido! Eu adorei! Ai, eu sou um gênio! Sim, esse é o melhor truque de todos! Esse é o último! Ai, mas aqui não cabe mais nada! Oh, querida, vai! Pula aí, vai! Continua! Isso! Ei, o que você está fazendo? Ai, eu posso dar um jeito! Um aspirador de pó? O que ela vai fazer? Pegue um saco plástico, coloque os brinquedos dentro e depois aspire todo o ar! Legal! Todos os brinquedos couberam dentro da mala! Uau! Preparem-se! No vídeo de hoje teremos vários truques incríveis de viagem! Fique ligado! Uau! Bom dia! Seus dentes estão pretos! Ai, não! Ela precisa escovar! Venha! Eu não quero! Por quê? Ah! Ô, senhor! Pode me ajudar rapidinho? Toro! Ai, que hálito fedido! Credo que fedor! Agora você quer escovar os dentes? Não! Ai! Eu quero brincar com a minha Barbie! Pega! Ei! Ô, já sei o que fazer! Uma tampa de pasta de dente com a cabeça da Barbie? Ai, que ideia legal! Olha só! Agora ela adora escovar os dentes! Escova direitinho! Terminei! Uau! Seus dentes brilham feito diamantes! Ai, eu quero fazer xixi agora! Ai! Olha! Tem um vaso ali! Pode usar, filhinha! Ai, que alívio! Precisa de papel higiênico? Mas o que é isso? Ai, que nojo! Ai! Eco! Ei! Uma garrafa vazia? Ai, eu tive uma ideia! Um porta-papel higiênico feito de garrafa vazia! Ai, bom trabalho! Valeu! Agora sai! Ai, eu preciso fazer xixi! Tá bom! Aguenta firme, tá? Esse banheiro público parece... Ai, uma lixeira! O que é isso? Ai! Rasgou a minha meia! Isso é era venenosa? Ai, espera! Já sei! É só usar essa meia rasgada como capa para o vaso! Pronto! Pode usar, filho! Ai, até que enfim! Olha a mãe! Ai, não tem de quê! Vamos! Obrigado! O quê? Pelo presente! Ah! Um dia de diversão na praia! Quer um pouco, querida? O que foi isso? Ai, que pés sujos! Tá sujando toda a toalha! Ah! Já sei! Um chinelo e uma escova! Prenda a escova na sola do chinelo. E em seguida, coloque-os e entre na água. E dê alguns passos. Hahaha! Faz cosquinha! Pés perfeitamente limpos. E a mamãe é um gênio! Salsichas assadas na fogueira. Ei! Nada de fogueira na floresta! Eu tenho que apagar o fogo! Não façam isso novamente! Ah! Mas eu tô com fome! Olá, senhor! A área está livre! Do que ele tá falando? Sei lá! Ele apagou minha fogueira! O que vamos fazer? Oh! Eu tenho uma ideia! Corte a melancia ao meio e tire toda a polpa. Em seguida, coloque alguns carvões dentro dela. Espete alguns espetos para fazer a grelha. Agora vocês podem assar facilmente as salsichas. Ai, parecem bem gostosas! Que delícia! Perfeito! É tão gostoso fazer um piquenique no parque! Mãe, eu tô com fome! Ok! Ah! Me dá essa comida! Ai, ele levou toda a nossa comida! Desculpa! Isso é uma bola? Uau! É um ovo de Páscoa! Ai, tem mais! Você vai cozinhá-los? Com esse galho e papel alumínio. Hum! Impressionante! E vamos usar essa pedra para quebrar os ovos. Viu só? É bem fácil! Prontinho! A omelete está pronta! Perfeito! Aqui está! Hum! Que cheirinho bom! Hum! Ela adorou! As crianças adoram brincar em poças de lama. Não! Não! Olha só! Ela sujou o tênis todo! Ah, mas eu sei o que fazer! Meias? E uma pistola de cola? Alguns detalhes e... Pronto! Ai, é só deixar secar! Agora você tem sapatos impermeáveis! Que truque incrível! Uau! É a prova d'água e é estiloso! Saúde! Que dia incrível! Tá chovendo? Ai, acho que sim! O que a gente vai fazer? Calma! Nós temos um guarda-chuva! Beleza! Beleza! Acho que vai funcionar! Ah! É uma tempestade! O quê? Um cabide? Vamos lá! É só prender o guarda-chuva no cabide! E usá-lo como uma mochila! Assim ele não se move! Que ideia perfeita! Deu certo! Preparar! Apontar! Vai! Eba! Acertei! Ai, olha só aqueles pássaros! Eles querem vingança! Não! Eita! Mas o que foi? Cocô de passarinho no cabelo dela! Ai, eu tenho uma solução! Ela vai limpar o cabelo com uma tintura de cabelo! Legal, né? Terminei! Uau! Valeu, mãe! Oh-oh! Oh, o cachorrinho! É, foi um pássaro grande! Sem problemas! A gente te ajuda! Ai, fazer malas pode ser bem complicado! O quê? Nossa! Você tá bem, filha? Ai, seu joelho! Ai, tá bem ruim! Bandei, diz! Hum, que fofinho! Mas a calça tá rasgada! Já sei! Camisetas velhas? Hum! Corte alguns pedaços e faça remendos que se pareçam com dentes de monstros! Uh, ficou legal! Tá faltando alguma coisa! Chapéus, é claro! Perfeito! Continuem assistindo para mais truques de viagem e família! Hora do café da manhã! O que vocês estão comendo? Sucrilhos? Ótima escolha! Eu adoro! Agora é só colocar o leite! Caramba, que vento forte! Ai, me desculpa, pessoal! Mas eu tenho a solução! É só fazer um buraco na caixa de sucrilhos! E ele vai se transformar em uma bela tigela! E assim ele não sairá voando por aí com o vento! Perfeito! Que legal! Jogar bola com seu irmão... E arruinar a barraca! Oh, não! Que droga! Ai, foi uma trabalheira pra montar! Foi acidente! Pega, mãe! Faz um lanchinho! Já sei! Ela transformou os pratos de papel em raquetes! E podem usar um balão em vez da bola! Ah, legal! Problema resolvido! Ai, que família feliz! Perfeito! Isso é um marco? E uma flecha, é claro! Eita! Algo furou meu colchão de ar! Ah, não! Houve errado! Ah! O que é isso agora? Um saco plástico? Ah, tá bom! Por que você tá enchendo o saco? Pra fazer isso aqui! Olha só! Ah, você fez um casaco de dormir! Com sacos plásticos? Parece bem confortável! Pai, papai, eu também quero um! Tudo bem, querido! Polchões de ar personalizados! Legal! Aí sim! Agora relaxem, pessoal! É pra já! Ai, tá muito quente! Ai, eu tô derretendo! Ei! O que você tem aí? Um bloco de gelo? Ai, é claro! Vou colocar aqui na minha cabeça! O que? Derreteu? Ai, eu tenho uma coisa bem melhor! Olha, seu picolé também derreteu! Ah! O que eu faço? Ai, eu tive uma ideia! Tá vendo isso? Tcharam! Ela fez um ventilador com uma garrafa pet e palitos de picolé! Esfria meu picolé, por favor! Claro! Uau! Incrível! Agora todos estão felizes! Clássico filme! Sim! Hora da pegadinha! Eles nem fazem ideia! Ei! Querem brincar? Opa! Eita! Sem problema! Deixa que eu pego! Ai, ele caiu direto na armadilha! Aaaaaah! Aaaaaah! Ah, isso não tem graça! Me dá isso aqui! Sabe o que eu vou fazer? O que? Um teatro de bonecos feito com plástico filme! Ah, super criativo! Oh, ela é boa! É, verdade! Ai, que teatro divertido! É, ah! Ei, olha aí! É, é, achei muito ruim! Tchau, tchau.